Salve, galera! Começando mais um Tag. Hoje é quarta-feira, dia 10 de julho, e a gente vai falar aqui tudo sobre o Switch Lite, a nova versão mais portátil do Nintendo Switch. Vamos dar aqui todos os detalhes, os comparativos com o Nintendo Switch original e muito mais. Vem com a gente! Mas antes da gente começar, dar aquele recadinho básico sobre a GameXP que está chegando, meu amigo. A GameXP vai rolar dos dias 25 a 28 de julho lá no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Os ingressos estão no terceiro lote e você precisa garantir o seu. Esse ano a GameXP está com o dobro de atrações e muito mais tamanho. Tem atrações para toda a família se divertir no universo dos videogames. Tem montanha-russa em realidade virtual, a gente tem arena de laser tag, tem também o palco do Just Dance e muito mais. Para quem curte esportes, a pedida é a Oi Game Arena, onde a gente tem os melhores campeonatos das principais modalidades na maior tela de games do mundo. E claro, se a sua pegada é jogar videogame, a gente tem duas Gameplay Arenas com os principais lançamentos do mercado. Além disso, também tem novidades do palco Gênesis, onde a gente tem artistas como o Isa, Projota e muito mais. Então corre lá em gamexp.com.br para garantir o seu ingresso da GameXP que vai entre os dias 25 e 28 de julho. Está chegando, a gente te espera lá. Agora vamos falar da notícia principal aqui do tag, que é o Nintendo Switch Lite. Finalmente, a Nintendo divulgou a sua versão menor e mais portátil do Nintendo Switch, que já estava sendo especulada há um bom tempo. O console chega no dia 20 de setembro nos Estados Unidos e vai custar 199 dólares, que dá mais ou menos uns 750 reais em conversão direta. O Nintendo Switch Lite vai ser uma versão mais portátil do Switch que não terá conexão com a TV. Você não vai poder pegar, colocar ele no dock e fazer a imagem do console passar para a televisão, como acontece com o Nintendo Switch normal. Outro diferencial significativo do Switch Lite é que, por ele ser um console mais voltado à portabilidade, ele não tem os controles destacáveis. Ou seja, você não vai conseguir pegar lá os Joy-Cons e destacar eles desse Switch pequenininho. Ele é um aparelho interiço. Sendo assim, jogos que necessitam dos controles de movimento, como o One-Two Switch, um dos títulos de lançamento do console, não poderão ser jogados nesta nova versão. Na parte de especificações técnicas, o Nintendo Switch Lite é menor e mais leve do que a versão original, o que significa que a sua tela também é um pouco menor. O Switch Lite tem uma tela de 5,5 polegadas em comparação com o Switch original, que tem a tela de 6,2 polegadas. Outro diferencial está no direcional, que é em cruz, ao contrário do Switch original, que tem o direcional com os quatro botões circulares. Para fechar os diferenciais de hardware, o Switch Lite não tem duas funcionalidades do Switch original. A câmera é infravermelho e o HD Rumble, que é aquela função que faz o controle vibrar em diferentes pontos e pontos bem específicos. Por fim, o fato de o Nintendo Switch Lite ser menor e mais leve também significa que a bateria dele deve durar um pouco mais do que a do Switch original. Segundo uma apuração do site Cinect, a bateria do Switch Lite vai durar cerca de 20% a 30% a mais do que a do Switch original. Agora a gente vai falar de Splinter Cell, a volta do Splinter Cell, aquela coisa que está todo mundo esperando, achava que era na E3, não rolou, mas parece que pode voltar como um jogo em realidade virtual. De acordo com fontes do site The Information, que é bastante especializado na cobertura do Vale do Silício, a Oculus, que é a empresa de realidade virtual do Facebook, estaria negociando com a Ubisoft para conseguir a licença de exclusividade de jogos em realidade virtual de Assassin's Creed e de Splinter Cell. De acordo com essa reportagem, a expectativa da Oculus é que essas duas franquias atraiam a atenção de consumidores mais tradicionais do mercado de games, a galera que joga mais em console, porque na visão da empresa, o Oculus Rift tem conseguido um sucesso bem grande, porém ele não tem conseguido atrair este mercado específico de jogadores mais hardcore. Agora a gente vai falar de Senhor dos Anéis. A Amazon anunciou que está trabalhando naquele MMO baseado nos livros de J.R. Tolkien que foi anunciado lá no ano passado. Esse MMO estava sendo desenvolvido pela empresa chinesa Leiou e pelo estúdio Athlon Games, e agora a gente tem aí o envolvimento da Amazon também neste projeto. Além dessas três empresas, também temos o envolvimento da Middle Earth Enterprises, que é uma espécie de companhia aí construída para gerir toda a marca de Senhor dos Anéis. Por fim, a Amazon também afirmou que esse jogo, esse MMO do Senhor dos Anéis, não tem nenhuma relação com a série de Senhor dos Anéis que a empresa está desenvolvendo para o Amazon Prime Video. Para fechar esse tag, vamos falar sobre o filme de Mortal Kombat que encontrou o seu Sub-Zero. De acordo com informações do Hollywood Reporter, o ator Joe Teslin, que fez Operação Invasão e Velozes e Furiosos 6, será o guerreiro gérido do clã Lin Kuei nesse reboot que está sendo planejado pela Warner. Esse novo filme do Mortal Kombat está sendo produzido pelo James Wan, que é o cara que por trás do Velozes e Furiosos 7 fez o filme do Aquaman também, e ganhou bastante moral nos últimos anos lá em Hollywood. Chegamos ao final de mais um tag, agora a gente quer saber a sua opinião sobre as principais notícias do dia. O que você achou desse novo Switch, mais portátil, mais leve, com algumas diferenças entre a versão original do console? Conta aqui para a gente nos comentários. Não se esqueça também de curtir esse vídeo aqui e de assinar o nosso canal. Valeu e até amanhã com mais notícias.